Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o David do canal Gameplay Channel e seja bem-vindos ao mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo aqui pra quem é amante pokémon, sim, pra quem é amante pokémon, tava muito tempo pesquisando o jogo aqui, deixa eu arrumar aqui a tela, beleza, tava muito tempo pesquisando jogos aqui, hoje eu fiquei o dia todo pesquisando jogos pra trazer pro canal, jogos indie e desde tarde para? Desde cara com esse jogo aqui, então bora lá, bora, vamos aqui, new game né, porque... Beleza, já apareceu o professor Carvalho, Carvalho? Tá em inglês galera, infelizmente não tem tradução desse jogo, então, né, quem sabe inglês vai entender, quem não sabe não sabe, e tá totalmente em 3D, pokémon 3D galera, né, o remake do 2D. Então vamos lá, o remake que eu falei, ó, foi criado por um fã, tem isso que eu sei, vamos pular aqui, aqui nós temos o nosso personagem, closing skin, a gente pode, né, se podia escolher eu não sei, agora vou colocar o nome nosso. Gameplay, tem como a gente... Dá pra colocar... Não dá pra colocar H? Ah tá... Channel... Não, Shannon, não... Não, 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 não... Maldito... Vai ser gameplays... Não é ainda, Zé, ainda, nem gameplays... Beleza... E agora o cara, o professor... Olha lá... Está pronto? Gameplay está pronto? Vamos lá... Eu sei que quem vai gostar desse vídeo aqui vai ser o Super Game Power, então... Esse jogo é pra você, Super Game Power... Se você quiser, depois eu coloco... Eu ensino, faço um tutorial... Né... Ó... 3D... Tá bonitão, hein, ainda... Tá... Aqui anda... Aqui muda a câmera... Como é que anda, né... Ah, tá, 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 tá... Entendi, entendi... Tá pra andar com as setas? Não, não dá pra andar com as setas... Só com as letras mesmo... Aqui é o nosso PC... Olha, tá muito bonito, velho, o gráfico... É um 2D meio... 3D, sei lá... Ah... Apertei aqui... Tá fazendo download de alguma coisa, né... Que eu não sei... Ah... Ah... Tá... Não tem não sei o que... No momento não tá disponível... Falou aqui... Ah... Please... Agora como é que saio? Tô com medo de apertar alguma coisa e... E... Né... Não consegui... Voltar mais... Ask... Back to game... Como é que sai, então? Sterevent... Ah... 3 Arnums... Né... Beleza, então... Vou sair, galera... Porque não era pra eu ter feito isso... Eu nem sabia que era pra fazer isso... Tá... Beleza... Ó... Ó... Beleza... Ah... A gente joga num... Num... Server... Pelo jeito aqui que eu vi... É como se fosse aquele Pokémon... Ó... Nosso Nintendo Wii... Ha... Dá pra picar nele? Dá mais um... Televisãozinha... Beleza... Vamo desse aqui... Ó... 3D bonita... Ó... Gameplays... Ah... Tá... Professor... Ah... Ah... Tal... 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 Pare de falar, velho... Telefone... Ah... Usar o telefone... Vou colocar sim... Beleza... Ah... Falou pra apertar o quê? Ah... Tá... Os números não estão na memória... Vou ter que entender... Meu número... Tá... O que eu entendi... Mais ou menos... 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 É meio complicado... É meio complicado... 3D... 3D... É meio complicado... De... Controlar... Vou falar pra você... Quero batalhar com você... Como é que faz? Tem um Pokémon? Não... Não tem um Pokémon... Eu não sei jogar isso daqui... Não sei nem... O que fazer... Eu acho que a gente tem que... É... Meio ruim, né? De controlar... Mas... É porque eu tô gravando também... Tá dando uns pouquinho de lag... Daqui a gente... A gente conectado com o server, galera... É pra gente batalhar com... Com... Com as pessoas... Acho que eu tô no começo aqui do jogo ainda... Então vamos ver... Eu não vou jogar muito, né? Até porque... Tenho que aprender isso daqui, né? Tá um in-off... Eu vou jogar... Prometo... E se vocês quiserem... Inserem... Vocês comentam... É... Tô tentando abrir... Ah... É só colocar pra frente... Tô no laboratório... Ah... Agora eu vou escolher meus Pokémons... Caraca... O bagulho foi sozinho... Gameplay... Tal... Ash... Tal... Tal... Pula... 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 Mestre Pokémon... Mister Pokémon... Mestre Pokémon... Tá vamo lá... Tá falando pra eu ser um mestre Pokémon... Não sei o que... Que Pokémon é esse? É... Nossa... Ali a gente revive os nossos Pokémons... Caraca... Gostei, velho... Gostei, mas... Esse 3D não tá me agradando muito não, velho... Pelo menos no estilo de câmera... Não... Não quero... Não quero... Não... 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 Opa... É que eu não quero a Chicorita, velho... Acho que é da Chicorita... Tá escrito por aí... Tá em inglês! Como que eu vou saber o nome dos Pokémons? Não tem como... Beleza... Aqui é qual? É qual Pokémon é esse? É o mesmo? É o mesmo? What the fuck? Ah não, velho... É o mesmo Pokémon... Chicorita... Tá certo... Falei... Eu devo escolher? Não quero esse... Tá legal... Será que eu tenho que sair dessa Pokébola e ir pra aquela ali? Pra valer? Então vamos ver... Tá bom... Vamos ver... Vamos ver... Meu pai do céu... Anda e caraças... Vamos ver esse Pokémon aqui... Qual que é? Ah... Era isso mesmo... Esse daqui é um... Vamos ver qual é o nome dele... Sindacuil... Ah... Eu lembro do Sindacuil... Tá vendo o Super Nim Power? Eu não sou tão... Tão noob assim... Eu sei os bagulho... Tá... Eu não sei... Acho que eu vou... Um de fogo... Mas eu quero ver o do meio... Qual que é? Qual é o Pokémon do meio? Eu acho que é um Bulbasauro, velho... Eu acho... Não sei... E as crianças gritando aqui... Não... Obviamente é um de água... Deve ser um Scordon... Eu acho... Não... Totodile... Eu acho que é o Totodile esse daqui... Haha... Lembrando assim... Ever... Tá ligado? Nem sei se é um Totodile mesmo... É... Totodile... Ferro... Totodile... Qual, velho? Acho que eu vou com o Totodile... Sei lá... Vou escolher um Totodile... Posso escolher mais um, né? Se eu não me engano... Ah... Vou colocar um nome aqui... Que nome eu coloco, galera? Vou colocar aqui, né? Super Game Power já colocou o nome de um Pokémon... Com o meu nome... Tá... Beleza... Super... Game... Nossa... Escrevi errado... Gamer... Ué... O E não pega? Tá... Gamer... Power... Nossa... O W não tá pegando... Power... BR... BR... Pronto... Beleza... Dá OK... Beleza... Bob vai sozinho... Um mestre Pokémon... Só podia escolher um mesmo, eu acho... É... Beleza... Tá bom... Então é isso, galera... Eu acho que eu vou ficar por aqui... O vídeo foi rápido... Aqui... Eita... O meu Pokémon atrás de mim... Oh... Que bonito... Tá louco... Super Game Power... Nosso... Nosso Pokémon... Eu lembro que aqui... Se eu não me engano... Eu vi alguém... Uma galera jogando... E aqui dava... Dava... Sei lá... Dava... Alguma coisa que eu não lembro... Era um... Uma pote... Sei lá o que que era... Então é isso, galera... Se vocês gostaram desse vídeo aí... Pokémon... 3D... Eu procurei aí... De um trabalhinho pra achar esse jogo, tá... Se você gostou desse jogo aí... E quiser baixá-lo... Né... Você comenta aí embaixo... Pra mim... Eu tenho certeza que o Game... O Super Game Power vai querer... Né... Então... Comenta aí... Por favor... Se você quer ou não... Que depois eu faço um tutorial... Né... Pra você baixar o jogo... Vou ensinar como é que baixa e tal... O que tem que fazer... Então é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido... Lembrando que... Não se esqueça de dar seu like... Favorito... E se for novo no canal... Se inscrever... Valeu... Falou... Até o próximo vídeo... E... Fui... Tchau... 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 Tchau...